Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha passo a passo dessa linda orquídea Faleonópolis Mini, a referência do molde extensio 78. Irei ensinar o passo a passo e darei dicas. Vamos a nossa aulinha? Eu irei usar o molde extensio da Janaína Cordeiro Artes, referência 78, Orquídea Faleonópolis Mini. Eu irei usar o EVA verde e o EVA branco de 1,5. Agora irei colocar o molde extensio sobre o EVA branco. Irei usar as seguintes tintas de tecido, a fúcsia, certo? Irei usar o amarelo ouro, esse daí é o rosa escuro e o verde musgo para folhagem, certo? Então eu posiciono o molde extensio aqui no EVA branco, tiro o excesso da tinta, que é justamente o rosa escuro, certo? Seguro aqui o meu molde extensio e vou pintando bem leve, pouca tinta. O pincel não é preciso carregar o pincel, certo? Pouca tinta, conforme eu estou mostrando aí no vídeo. Agora eu irei tirar, irá ficar assim, certo? Em seguida, pessoal, nós iremos colocar a estampa com a mesma cor rosa escuro. Eu irei escolher a estampa, que são dois tipos de estampa, certo? Dois modelos. Eu irei escolher esse modelo aí. Então eu posiciono a estampa, carrego o pincel, não com muita tinta, certo? Tiro o excesso na bandejinha e vou pintando em movimento circulares. Eu aprecio o vídeo para que o vídeo não fique muito longo, ok? E ficará assim. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar essa vídeo aula. Eu ficarei muito agradecida. Irá ajudar muito o canal crescer, ok? Conto com vocês. Agora eu irei pintar a outra estampa. Agora, pessoal, muita atenção. Agora sobre o miolinho, do lado, de um ladinho, a mesma tinta, rosa escuro, certo? Nesse circulozinho aí, pouquinho, do rosa escuro, depois vem o amarelo ou ouro, para depois vir, por último, aquela tinta de tecido chamada fúcsia. Bem de leve, ó pessoal. Vê o resultado, como fica, show de bola. Fantástico fica, só com molde e extensio, certo? Não se esqueçam de acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br e o cupom de desconto FATMA BOZ, que é muito importante colocar com letra maiúscula tudo junto. Agora eu tô pintando a folhagem, certo? Vou pintar mais um pouquinho de verde aqui no meio, para que não fique essa, essas luzes aí, né? Que eu quero escurecer um pouquinho. Pronto, já dei meu retoque, ok? Ó como fica. Agora, pessoal, vamos para o corte. Já soltei todas, vamos para o corte. O corte é muito simples. Vocês irão deixar menos de meio centímetro essas bordas daí, da orquídea. Menos de meio centímetro, deixar as bordinhas branquinhas. Menos de meio, certo? É importante vocês saberem isso, para ficar o arranjo maravilhoso. Conforme eu irei fazer agora uma decoração linda, vocês irão ver. Pronto, fica assim, ó. Deixando um pouquinho das bordinhas brancas, certo? Agora vou cortar a folhagem. Não tem mistério nenhum, é muito rápido. Agora vou cortar o botãozinho, pessoal. Ó, se vocês tiveram a tesoura pequena, é até melhor. Fica mais rápido o corte, porque o miolinho é bem pequeno, certo? Pronto, tudo cortadinho, ó. Ok? Olha aí, as bordinhas branquinhas, né? Da orquídea, tudo direitinho. Agora, pessoal, sobre o miolo. Esse miolo eu fiz com massa de biscuit e pintei com aquela corzinha, justamente, o rosa escuro. É um botãozinho bem pequenininho, certo? Bem pequenininho mesmo da massa massa de biscuit. Pode fazer com massa DVA também. Bom, agora sobre o botão da orquídea, eu fiz com a massinha da Make Mais. Essa massinha da Make Mais é show! Maravilhosa essa massinha. Eu vou utilizá-la para fazer o botão da orquídea, pessoal, certo? Depois, para guardar, vocês tirem bem o ar dentro do saco, guardem direitinho, na própria embalagem da Make Mais, certo? Por quê? Porque se deixar ar, resseca. Então, tire bem o ar, como eu tô mostrando aí no vídeo. Depois, feche, que a própria embalagem da Make Mais, ó, vem esse detalhe, ó. Tira bem o arzinho, ó. E depois, ó, só é fechar, ó. Só um ajustezinho e fechou. Pronto, simples assim. Essa massinha é ótima, pessoal. Aconselho vocês a adquirirem essa massa. Agora, eu vou fazer o botão. Faço uma bolinha, ó, certo? E vou modelando na mão mesmo, ó. Bem devagar, com calma. Ficará assim, certo? Agora, eu vou pegar, pessoal, esse arame. Esse arame é arame 20. O 22 é mais fino. Esse é o 20. Então, vou colocar aqui no botão, certo? Agora, muita atenção agora. Eu quero que vocês prestem bem atenção o que eu vou falar agora. É sobre o detalhe do botão. Vocês podem pegar a tesoura, ou a faquinha, ou a espatulazinha, certo? Aquelas de biscuit. E fazer um, dois, três, quatro listrinhas. Vem aí, ó. Pra ficar parecido com o botão, bem natural. Ó, como fica. Perfeito. Fica ótimo mesmo. Agora, pessoal, com a minha cola instantânea, da minha parceira Tech Bond, número dois, eu vou colocar um pouquinho de cola. Certo? Agora, vamos pintar aqui atrás. Dou uma leve pincelada, certo? Nas orquídeas. Ainda com o pincel, ainda sujinho. Certo? Essa cor é justamente o rosa escuro. E na folhagem, é óbvio, que será o verde musgo. E também nas bordas, que é importante, né? O acabamento é importante. Agora, vamos para a modelagem, pessoal. Sobre a modelagem, é muito simples. Ó, vocês tiram do ferro, aperta devagarzinho, ou pode botar um palito de churrasco ou pincel. Eu quis fazer com os próprios dedos, o indicador e o polegar. Depois venho, ó, dou uma profundidade assim, mais ou menos um... Não com muita força, porque você vê, é de um e meio. Eu afundo só um pouquinho, ó. De um lado, esquento de um lado e de outro. Ó, outro lado. Certo? Só afundando só um pouquinho. Ó, e fica essa marcação assim no meio. Certo? Agora, vamos para a outra parte da orquídea. A primeira, essa de cima, ó, puxando para trás. Essas duas de baixo, afundando um pouquinho. Ó, as duas de baixo, afundando um pouquinho. Depois esquento aí, ó, o meio. Venho com o meu pincel boleador e afundo na minha esponjinha. Ok? Agora, a folhagem. A folhagem é muito simples. Vamos primeiro logo para o botão. O miolinho, né? Então, o miolinho, esquento de um lado com o pincel. Venho, modelo. Outro ladozinho. Modelo com o pincel. Que são três circulozinhos, né? Três bolinhas. Afundo. Agora, no meio. Eu esquento aqui o meio, essa parte amarela, que eu pintei amarelo ouro. Venho com o pincel, ó, e modelo. Simples assim. Ó como fica, pessoal. Perfeito, ó. Ó que perfeição. Certo? Ficará assim. Agora, vamos para a folhagem. A folhagem é simples. Esquenta de um lado, esquenta do outro. Não vou colocar arame capado agora. Vou colocar no fim, porque vai ser uma decoração, né? Esse arranjo. Então, vou colocar o arame capado. Ó. Modelo com o dedo indicador e o polegar atrás. Agora, vamos para a montagem, pessoal. Coloco aqui o meu botãozinho, porque esse DVA é o miolo. É o miolo. Ó. Agora, colinha. Certo? Venho. Colei direitinho. Ó. E ficará assim. Não se esqueçam do cupom de desconto FATMA BOGE, com letra maiúscula, tudo junto, ao acessar o site da Janaína Cordeiro Artes, que eu irei deixar o link logo na descrição do vídeo. Ok, pessoal? E não se esqueça de deixar seu like. Agora, pessoal, para a montagem, né? Vou furar aqui com o palito de churrasco. Coloco aqui, ó, o miolo com o botãozinho. Né? Agora, a outra parte da orquídea, essa parte maior, essas duas de baixo, fica justamente do lado do botão. Eu quero dizer o seguinte, que essas duas partezinhas de baixo, a frente do botão, e essa maiorzinha, que é sozinha, para cima, conforme eu estou mostrando aí no vídeo. O vídeo está bem explicativo, passo a passo, bem detalhado, como sempre eu gosto de gravar minhas videoaulas. Olha aí, pessoal, como fica. Agora, vamos ajeitar, né, pessoal? Ó, pronto, vamos ajeitar. Ó como fica, não fica linda? Perfeita, né? Agora, vou colocar o arame encapado na folhagem, porque, como eu disse a vocês, eu vou fazer uma decoração. Certo? Vou fazer dois galhos nessa decoração do vaso, que vai aparecer já já aqui no vídeo. Pronto. Agora, o botão. Vamos pintar o botão, pessoal. O botão já secou, né? Vamos usar o verde maçã, da PVA, da Acrilex. Vou pintar com pincelzinho, pode pintar com a esponja, não tem problema nenhum. Ó. Aí, deixo secar. Depois que eu pinto com o verde maçã, deixo secar. Depois que seca, ó, conforme eu estou mostrando aí. Aí, eu venho com o amarelo ouro. Passo o amarelo ouro, ó. Também, deixo secar. Depois que eu passo o amarelo ouro. Depois que secou, venho de novo com o verde maçã. Aí, eu começo o verde maçã de cima para baixo. Pouca tinta, pessoal. Pouca tinta. E deixo secar. Depois que seca, eu passo o verniz vitral da Acrilex. Eu gosto muito de usar esse verniz nos meus miolos, das orquídeas e de outras rosas também. Em EVA. Passo o pincel e deixo secar. Certo? Pronto. Vai ficar igual a esse que já está pronto. Perfeito, né? Ó. Pronto. Agora, aqui é um vaso de vidro que eu pintei com a tinta spray da minha parceira da Tecbond dourado. Certo? O vaso de vidro. Coloquei, vou gravar um vídeo para vocês como eu fiz esse coração, esse formato em coração. Aqui é aquelas raízes artificiais que eu tenho um vídeo aqui ensinando no canal. E vou gravar um vídeo ensinando como fazer esse coração. Próxima videoaula eu irei ensinar. Certo? Se inscrevam aí no canal. Curtam. Compartilhem essa videoaula para que as outras pessoas também possam aprender comigo. Também possam conhecer os meus trabalhos. Então, pessoal, agora nós iremos juntar todos os botãozinhos que eu fiz com a massa, a massinha DVA da Mickey Mais. Essa massinha é ótima. Passo a fita floral, certo? O arame, esse arame aí, foi o arame encapado. Agora eu vou colocar o arame 20. Número 20. Certo? Que é para o galhinho da orquídea. Passando agora, agora vamos agora para a colocação da orquídea. Eu vou colocar de um lado uma, do outro lado outra. Cada galho, como eu fiz oito, então eu vou colocar quatro orquídeas em cada galho. Certo? Estou colocando a outra, ajeito direitinho, ok? Que é importante, né? A montagem, certo? E agora eu vou passar a fita floral, ok? Pronto. Vai ficar assim, ó, pessoal. Como fica bem legal. O miolinho para frente, certo? Já coloquei quatro no galho, quatro no outro. E os três botãozinhos eu coloquei no galho só. Sobre essa cor, pessoal, é o seguinte. Antes de vocês modelar, vocês com o pincel já sujinho, com aquela tinta, o rosa escuro, vocês podem fazer uma sujeirinha, uma leve pintura e ficar da cor dessa daqui, ó. Dessa daqui, primeira. Nessa do vídeo eu não fiz, não coloquei, ó. Observem que eu não coloquei. Mas caso vocês desejarem, pode colocar, pode fazer a pinturinha, certo? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Que ao visualizar eu irei responder. Aqui, pessoal, essas raízes aí, que feita com cordão sisal, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando. Eu irei deixar o link do vídeo logo na descrição aqui, desse vídeo aqui, da Orquídea Faleonópolis, certo? Ó, como eu falei anteriormente, eu irei gravar o vídeo da montagem desse coração que eu fiz, certo? Olha aí, pessoal, prontinho. Já passei fita floral e tudo, ó. Perfeito, né? Agora vamos para as folhagens. Eu coloquei o arame capado, pessoal, para poder ter sustentação na argila. Por isso que eu coloquei. Porque como eu estou fazendo uma decoração com a Orquídea Faleonópolis, então eu resolvi colocar o arame capado. Ó como ficou, pessoal, lindo, né? Certo? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima vídeo-aula, se Deus permitir. Beijos!